Ok, você sabe o que é o Bitcoin. Mas e agora? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por J.J. Lieber, escrito e narrado por Coreia Com K. Você acabou de cair na toca do coelho. Está em queda livre sem saber o que fazer, o que estudar, como digerir toda essa informação que está recebendo de todos os lados, onde deve comprar, quando deve vender, qual carteira baixar, qual criptomoeda comprar para investir e a quem deve ouvir, não é mesmo? No começo, tudo parece difícil e complicado. Não existe um único passo a passo. As informações parecem estar distribuídas em vários lugares e chegam a ser conflitantes ao trocar o autor do conteúdo. É aterrorizante e muitas vezes frustrante. Parece que você está no meio de uma avenida movimentada e não sabe para onde correr ou o que fazer. O medo de errar é tão grande que te impede de agir, mas ao mesmo tempo te deixa em uma situação péssima, pois parece que não está progredindo em algo que a velocidade de mudança é tão próxima da luz quanto possível. Por isso, fiz esse compilado com algumas coisas que, quando souberem entender, irá facilitar muito a sua jornada pela toca do coelho do Bitcoin. Então vamos lá. Primeiro e mais importante, todo mundo é um golpista. Você acabou de descobrir o Bitcoin. Uau, está excitado para conhecer coisas novas, quebrar paradigmas antigos, entender seu funcionamento, mas o melhor, ter muito lucro. Antes de mais nada, faça o seguinte. Primeiro, tire duas horas do seu dia para estudar. Segundo, entre no Google e digite golpe Bitcoin. Terceiro, clique em pesquisar. Quarto e último, leia as primeiras 100 notícias que aparecerem. Não se preocupe, este vídeo não será excluído. Vá, faça um café, coloque um jazz como música de fundo e faça sua leitura. Todo mundo que quiser seus Bitcoin é um golpista. Todos, sem exceção. Fique longe de outras moedas que também chamamos de shitcoins. Plataformas onde você investe para jogar para depois ganhar uma moeda que só retroalimenta o sistema como uma pirâmide ou que precise jogar para ganhar uma renda passiva, alta ou baixa, constante ou variável. Se seus Bitcoins saírem de sua carteira, eles não são mais seus e você não terá direito a eles. Inúmeras pessoas ainda não entenderam e consequentemente não usufruem do maior benefício do Bitcoin, a soberania monetária. Se você me acompanha no Twitter, sabe que sou um detrator de todas as corretoras, justamente porque tendem a ser contra os bitcoinheiros. Isso se dá devido à criação de barreiras para o saque das moedas, impondo taxas abusivas ou ainda adicionando vários ouros de tolo. Outro nome para as shitcoins. Para que você, cliente, possa trocar o seu dinheiro escasso por tokens com zero valor e utilidade. Sabendo disso, é importante que seu saldo esteja fora das corretoras e dentro de uma carteira na qual possua seeds. Bem, você sabe o que são seeds, não é? São aquelas 12 ou 24 palavras que você anotou quando criou uma carteira. Além da soberania, existe o problema de serem as primeiras a sofrerem com sanções governamentais e hackers, que podem fazer com que seus saldos sejam congelados ou até mesmo roubados. Todas as corretoras devem estar de acordo com a lei do país onde oferecem o serviço. Isso porque são pessoas jurídicas e caso não obedeçam os rabiscos aleatórios escritos por bandidos estacionários, não conseguem nem mesmo abrir suas portas. Isso faz com que estejam sempre na iminência de serem fechadas ou terem seus serviços encerrados. Caso um assecla venha a rabiscar uma lei dizendo que é proibido usar essa moedinha da internet. Adicione tudo isso ao seguinte fato. Corretoras são excelentes honeypots para hackers, pois precisam apenas hackear um único lugar para pegar os bitcoins de várias pessoas. Portanto, não seja uma delas. Saque seus bitcoins para sua carteira. Ah, e não se esqueça de fazer o backup das suas seeds. Se não fizer e perder o acesso à sua carteira, não há como retirar os bitcoins de lá. Terceiro, Roddle. Não movimente seus bitcoins. A arte do Roddle é algo muito fácil de ser feita, desde que o motivo para ser feito esteja bem definido. Nessa cleptocracia que vivemos hoje, na qual o governo imprime dinheiro fazendo com que o valor de nossa poupança seja eternamente destruído, uma moeda assonante como o bitcoin é algo escasso e inestimável. Se quiser vender seus bitcoins, faça por sua conta e risco. Porém, uma coisa certa, é provável que nunca mais consiga recuperá-los. É sempre bom lembrar, 21 milhões de bitcoins. Nada mais, nada menos. Isso sem contar as centenas ou mesmo milhares de moedas que tiveram sua chave privada perdida e que nunca poderão ser transacionadas. Aqui faço novamente a menção do item anterior. Não esqueça de fazer o backup das seeds. Portanto, lembre-se do acrônomo em inglês. Kiss. Keep it simple, stupid. Ou no bom e velho português, mantenha tudo simples, idiota. Troque suas moedinhas fiduciárias por uma moeda de verdade, o bitcoin. Nunca o contrário. Guarde na sua carteira e pronto. Não mexa mais nelas. Vai por mim. O seu eu do futuro irá agradecer. Não tenha chitcoins é o nosso quarto ponto. Tá bom, tá bom. Eu sei que sua chitcoin é diferente das demais. Ela irá mudar o mundo. Nossa, ela é mais rápida, não tem taxa, é melhor, é descentralizada, consome menos energia, vai chegar a um milhão de dólares e blá, 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 blá. Odeio ser portador de maiores notícias, mas não, não vai. E sim, você está errado. O bitcoin nunca teve a intenção de ser monetizado. Ele foi criado e solto na internet. A ação humana de Mises, em conjunto com o livre-arbítrio de Deus, fizeram com que o ativo saltasse de zero para trilhões de dólares em apenas 13 anos. Não existe nenhuma chitcoin que pode fazer essa mesma afirmação. E nunca existirá. Nenhuma chitcoin é descentralizada. Apenas o bitcoin é. Se você acha que estou errado, tudo bem. Mas deixa aqui o meu having fun stay in poor para quando você quebrar sua cara. O quinto é, preço médio hoje, preço médio amanhã, preço médio sempre. Aqui parto do princípio que você é um plebe como eu. Se não for possuir milhares ou milhões de reais para investir, a dica é, só que até o talo. Seja bitcoinizado. Até porque, convenhamos, vai ficar com ativos em reais ou com um papelzinho colorido em sua mão. Agora, se essa não é a sua realidade, então terá que ter uma estratégia simples, rápida e fácil para deixá-lo disciplinado na hora de alocar o seu capital em bitcoin. E não existe nada mais elegante do que aumentar a quantidade de satoshinhos todos os dias, semanas ou meses, de maneira religiosa. O preço? Não importa. Troque a moeda fiduciária por bitcoin constantemente e consistentemente. Uma boa ideia é pegar sempre uma porcentagem de sua renda, indiferente qual seja esse valor, e colocar em bitcoin. Sem mais, sem desculpas, apenas aumente o estoque de satoshinhos. Caso algum dia na sua vida tenha se interessado em investimentos, provavelmente já tenha lido o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Nele, o autor diz, Pegue 10% de todo o dinheiro que entra e guarde-o. Trazendo para o mundo atual, troque 10% do seu papelzinho colorido em bitcoin. Vai por mim. Apesar de ser difícil de acreditar, depois de entender por completo a moedinha laranja, vai ficar difícil manter os 10%. Você vai querer colocar muito mais do que isso. Além disso, é importante ignorar o preço. E este é o nosso próximo ponto. O NGU é um acrônimo muito utilizado pelos bitcoinheiros nos fóruns e no Twitter, que significa Number Go Up, que no português seria algo como número crescente. Isso faz alusão ao fato de o preço do bitcoin ser de alta em qualquer moeda fiduciária devido à contínua impressão de dinheiro pelos estados. Entendido isso, você irá sentir que as quedas são excelentes momentos para ter mais satoshinhos, e as altas farão você ficar triste, pois sentirá que deveria ter aumentado o seu estoque ainda mais. Seguinte, esqueça isso. O único número que precisa focar é no saldo da sua carteira. Esse número deve estar em constante crescimento com o passar do tempo. Lembre-se do terceiro ponto. Rodo. Não fica achando que pode fazer trades e que é mais esperto que o mercado. Você não é. Apenas 5% daqueles que se dizem traders experientes, ou seja, que já possuem conhecimento no mercado há alguns anos, conseguiram ter bom desempenho durante um período de 6 anos. Se acredita no Number Go Up do bitcoin, e não irá precisar vender seus bitcoins daqui a pelo menos uns 5 anos, esqueça o preço. Estoque satoshinhos e foque em fazer mais moeda fiduciária através do seu trabalho para trocar por mais bitcoins. Seja humilde e nunca se esqueça. Indiferente de qual seja a quantidade em carteira, ela não será o suficiente. O próximo item é importantíssimo, mas poucos fazem. Tenha um full node. Só existe um único jeito de saber com total certeza que o bitcoin que comprou é o verdadeiro bitcoin, e não uma cópia barata. Rodando o seu próprio full node. Ele irá verificar se você realmente recebeu os bitcoins verdadeiros e que realmente estão de acordo com as regras definidas pelo consenso da rede. O node valida todas as transações do bitcoin desde o primeiro bloco, chamado de bloco gênese, minerado pelo próprio satoshi. Se não tiver um full node, terá que confiar em um terceiro para saber se o bitcoin que recebeu é realmente verdadeiro. Isso vai de encontro ao ethos do bitcoin que diz Não confie. Verifique. Por isso, recomendo que instale o bitcoin core em um computador antigo, ou mesmo em um raspberry, e baixe toda a blockchain do bitcoin. Tenha uma cópia fidedigna da blockchain. Conecte-se com a rede e construa a sua própria conexão com ela. Oitavo. Estude, aprenda, construa e repita o processo. Não importa o quanto acredita conhecer sobre o bitcoin, você ainda não sabe nada. Não existe formatura para esse curso. Quando imaginar ter terminado de estudar sobre o bitcoin, irá perceber que existem outras coisas que estão correlacionadas que também são importantes, como economia austríaca, programação, desenvolvimento de software, segurança física e digital, e até mesmo nutrição, agricultura e filosofia. A lista não termina. O bitcoin é a matéria mais multidisciplinar que existe, e cada dia aparece mais uma se anexando a ele. É por isso que os bitcoinheiros dizem que você não vai mudar o bitcoin, mas ele irá mudar você. Indo por esse caminho, podemos dizer que se existe algo para aprender, então existe algo para ser construído. Sendo assim, sempre existirá algo para ler, entender e aprender, do mesmo jeito que sempre terá algo a ser feito. Portanto, livro aberto e mãos à obra. Penúltimo item, pegue de volta a sua privacidade. Quando falamos de privacidade, a grande parte das pessoas sabe que ela é quase inexistente nos dias atuais. Todo mundo está postando o que está fazendo, com quem, quando e onde. Tira foto, marca todo mundo, os lugares onde está, e deixa isso aberto para qualquer indivíduo na internet. As pessoas abrem mão da sua privacidade para ter doses homeopáticas de endorfina, o vício do século. Ao estudar sobre o bitcoin, você aprenderá que ele é uma rede pseudônima e transparente. Isso significa que o seu nome e quem você é, não está ligado diretamente com as transações que faz. Entretanto, a rede é aberta e transparente, o que significa que é possível vincular a sua identidade física com as suas transações do bitcoin. Compreendendo isso, você começará a se importar com a sua privacidade. Afinal, você não quer que as outras pessoas saibam quanto você tem, ainda mais no Brasil, não é mesmo? É possível recuperar sua privacidade com as soluções de segunda camada, como a Lightning Network, a Sidechain Liquid e até mesmo usando a CoinJoin da carteira Samurai. Mas tudo isso está relacionado diretamente ao bitcoin. Temos que ir além. Usar VPNs, provedores de e-mails que são focados em privacidade, sistemas operacionais que não coletam seus dados, celulares que não compartilham informações, além de senhas bem mais seguras. Mas antes de mais nada, já vou dizer o óbvio. Os resultados virão apenas com muito esforço. Mas no fim, valerá muito a pena. Manter sua segurança, privacidade e soberania deve ser o foco. Sempre. Por fim, divirta-se nessa jornada. De nada vale tudo isso, se não estiver se divertindo no processo. Tenha culhão para mudar, coragem para tentar, ousadia para experimentar, e principalmente, humildade para saber que errou. Seja um bitcoinheiro de verdade. Estude, construa coisas e ajude os outros nessa jornada. E lembre-se, se alguém não gostar do que estiver fazendo, foda-se, você não é uma coxinha para agradar todo mundo. Ninguém pode te cancelar, porque seu patrimônio é inconfiscável. Mesmo que alguém esperneie a ponto de um burocrata querer ferrar com sua vida, não se esqueça do Daniel Fraga. Tentaram congelar as contas e os bens dele. Mas a única coisa que conseguiram foi criar um exemplo a ser seguido. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!